O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, eu gostaria de começar agradecendo a compreensão na última semana, porque não foi possível que eu estivesse aqui para celebrar a missa convosco. O Espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. Eu sei que muita gente só usa essa frase para desculpar sem vergonhice. Mas quando a gente olha o original, o contexto em que Jesus falou, Nosso Senhor falou isso aos apóstolos quando Ele estava no Jardim das Oliveiras, no Getsemane. No momento de sua agonia. Havia um conflito, digamos assim, entre a disposição da alma e a disposição do corpo. O corpo tremeu e suou sangue, segundo o Evangelho de São Lucas. Nem sempre aquilo que a gente deseja, a saúde permite que a gente faça. Infelizmente, ultimamente, as coisas não têm ficado bem. Mas a gente vai resistindo até onde pode e procurando dar conta do recado. Peço apenas a compreensão de todos vocês. Certo? A gente quer realmente fazer o bem. Mas a gente encontra várias barreiras para se fazer esse bem. E às vezes essas barreiras nos forçam tanto que até a saúde do corpo vai embora. Paciência. Obrigado pela compreensão. Obrigado por me suportarem. Podem ter certeza. O esforço que eu estou fazendo, se cada um se esforçasse a metade, seria bom para todo mundo. Pois bem. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Noutros anos, o ano A ou o ano C, fica claro que cada domingo, a partir do segundo domingo da Páscoa, traz um dos sinais da presença e ação do ressuscitado entre nós. Neste ano, no ano B, talvez fique um pouco velado, um pouco escondido, mas ainda continua. Nosso Senhor ressuscitado escolheu alguns sinais através dos quais ele deseja se encontrar conosco. Ele deseja ser percebido, presente, vivo, agindo. Não sei exatamente, acredito que o padre Kleberto tenha recordado no domingo passado, que o primeiro sinal é o próprio dia que ele escolheu para ser o dia dele. Não é à toa que Tomé não estava no domingo da ressurreição e duvidou, não encontrou o Senhor. Oito dias depois, ou seja, no domingo seguinte, Tomé estava com a comunidade e ali se encontrou com o Senhor. Então, a comunidade reunida no dia que o Senhor escolheu é o primeiro sinal da presença e ação de Jesus. Claro, não uma comunidade qualquer. A gente não aglomera um bando de curiosos para ver, quem sabe, um teatrinho bonito acontecer, porque nem sempre o teatro é tão bonito. Os atores que estão aqui adiante do povo não são os melhores, podem ter certeza. A gente não está aglutinando um monte de pessoas que vêm para apreciar boa música. Eu até gostaria de ter boa música todos os domingos, mas infelizmente os músicos que tocam instrumentos, nem sempre é possível a presença deles na missa do domingo. Gostaria, e muito. Mas infelizmente, nem sempre tem paciência. Nós não nos reunimos aqui apenas por essas curiosidades ou outros interesses mais. Nos reunimos por quê? Porque cremos e sabemos, como diz o Evangelho de São João, cremos e sabemos que Jesus, o Filho de Deus, deu a vida por nós, ressuscitou no primeiro dia da semana e desejou, no dia de sua ressurreição, se encontrar com aqueles que Ele redimiu. Eu me percebo como parte do povo redimido pelo Senhor, por isso eu vou me reunir com os demais. Então, esse é o primeiro sinal, esse era o tema de domingo passado. O tema dessa semana, eu digo de semana porque o tema se prolonga ao longo da semana. O tema dessa semana é Nosso Senhor presente no sinal da Eucaristia. Quem puder acompanhar a liturgia durante esses dias até o próximo sábado, vai acompanhar a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, o discurso do pão da vida. Essa leitura começou na última sexta-feira, quando foi relatada a multiplicação dos pães, e em seguida Nosso Senhor dá toda uma catequese sobre o pão que desce do céu, que é o sua carne e o seu sangue, que serão verdadeira comida, verdadeira bebida, e quem quiser ter vida eterna terá que se alimentar deste corpo e deste sangue. Hoje, quando começa o Evangelho de São Lucas, ainda se relata no próprio domingo da ressurreição, aquilo que aconteceu tudo no mesmo dia. Os discípulos de Emmaus, cuja leitura será no próximo ano, ano C, que é o Evangelho de São Lucas, no terceiro domingo, a gente vai, ou melhor, no segundo domingo, nós teremos, terceiro domingo, perdão, nós teremos essa leitura dos discípulos de Emmaus. Eles voltam e dizem o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Isso aí é uma chave de leitura, é uma deixa para o grande tema dessa semana. Eles reconheceram o Senhor ao partir o pão, sinal claro da Eucaristia. Mas as leituras que hoje a igreja propõe para a nossa edificação fala de alguns outros pormenores que também têm seus significados. Jesus entra, estando as portas fechadas. Uma vez passado pela grande barreira que é a morte, o corpo ressuscitado se torna glorioso, então não conhece limites de espaço e de tempo. Nosso Senhor pode percorrer longas distâncias, não estalar de dedos, e não existe nenhuma barreira que Ele não possa transpor, inclusive as portas fechadas. Até hoje o ressuscitado pode transpor as barreiras, as barreiras que nós próprios construímos. Nós construímos diversas barreiras para que Deus, digamos assim, só venha quando eu abri. Ou será que não? Por exemplo, tem gente que só lembra de Deus quando a coisa aperta na vida. Tem gente que só lembra de Deus quando está precisando de um milagre para ontem. Tem gente que só lembra de Deus na véspera de uma prova. Tem gente que só lembra de Deus na véspera de uma campanha eleitoral. Tem gente que só lembra de Deus quando se sente ameaçado de alguma forma. Tirando essas ocasiões, parece que existe uma barreira. Nosso Senhor não faz parte da vida dessa pessoa. O ressuscitado tem poder de transpor essas barreiras e pode nos surpreender. Por que eu digo nos surpreender? Os apóstolos tinham traído o Senhor, tinham abandonado. Já imaginou o misto, ao mesmo tempo, de surpresa, alegria e medo. Porque aqueles ali, aqueles apóstolos, ainda acreditavam no Messias conforme todo judeu esperava. Um chefe militar, todo poderoso, que fosse fazer uma revolução e libertar o povo de Israel do jugo do Império Romano e restaurar uma nação livre e independente, a monarquia davídica e assim por diante. Era isso que todos esperavam. Mesmo tendo visto tudo o que Jesus tinha ensinado e tudo o que ele tinha feito, mas parece que não tinha entrado na cabeça daqueles homens. Quando viram Nosso Senhor sendo preso, todos se encheram de medo, muitos ficaram frustrados, decepcionados. Mas essas decepções, claro, Nosso Senhor já tinha previsto. Inclusive, quem acompanhar a leitura, repito, do capítulo 6 do Evangelho de São João ao longo desta semana, vai ver que no final diz assim, depois de ele ter dito algumas coisas sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, alguns disseram essa palavra é dura e não andaram mais com ele. Ele olhou para os doze que ficaram e perguntou se eles também queriam ir embora. Então, não é de agora que muita gente abandona Nosso Senhor. Não é de agora. Com ele presente, o mesmo povo que tinha enchido o bucho com a multiplicação dos pães, logo, logo desistiu quando a palavra apareceu exigente. Até hoje, muitas coisas que são vontade de Deus expressa na sua palavra, desafiam a vida de muita gente. Eu fico triste quando vejo que dentro, às vezes, da igreja, de pessoas do nosso rebanho, tem pessoas que têm cultivado suas feridas, parece que não se tocam que estão feridas, e quando a palavra de Deus toca na ferida, em vez da pessoa se abrir para receber de Deus a cura, se revolta contra Deus, ou pior ainda, ou melhor, ninguém consegue dizer que Deus é ruim, né? É melhor dizer que o padre é ruim. e processam ele, levam para a justiça, e muita gente de igreja apoia, assina embaixo e vai como testemunha. Eu tenho medo de como... Já está sendo. Imagine como será daqui para frente. A gente sabe de notícias que acontecem não apenas lá fora do nosso país, mas também no nosso Brasil. Já está acontecendo. A gente não pode mais dizer que alguém está no pecado e que precisa se converter. Que a pessoa se sente ofendida, agredida, discriminada, e quer levar para a justiça. E o coitado do padre que se ferre sozinho. Porque quem vai apoiá-lo? A não ser ele não reza, se não busca a graça de Deus, não vai encontrar apoio em lugar nenhum. Pois bem, todos eles estavam com medo, certamente imaginando que Jesus iria dar uma espécie de troco. Nosso Senhor aparece. E duas coisas gostaria de frisar aqui. Primeiro, ele apresenta as suas credenciais. O que é isso, padre? Quando a gente quer dar uma de importante, a gente gosta de apresentar as próprias credenciais, não é? Ah, eu tenho tal cargo, eu exerço tal função, eu sou filho não sei de quem, eu tenho diploma assim assado, eu sou mestre não sei o que, eu sou doutor e não sei o que mais o que, nós gostamos de exibir os títulos e medalhas. Para quem sabe a outra pessoa nos levar a sério. Quando a gente não tem nenhum título, aí a coisa piora, né? E além de não ter um título, ter uma cara feia, ter uma voz desagradável e falar de coisas que nem sempre agradam a todo mundo, mas pronto, eu estou no caminho para o ostracismo. Mas isso é tema para outro assunto. Pois bem, gostamos de apresentar nossas credenciais para que as pessoas acreditem em quem somos e no que temos a dizer. Quais foram as credenciais de nosso senhor? Está aqui. Eles pensavam que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados? Por que duvidam no coração? Vê de minhas mãos e meus pés. Normalmente, quando a gente quer ser reconhecido, sou eu mesmo, mas faz assim com a cara para que o afaste seja reconhecido. Nosso senhor disse, Vê de minhas mãos e os meus pés. O que é que tinha de diferente naquelas mãos e naqueles pés? As marcas dos pregos, dos cravos da cruz. Não é à toa que ao longo da história, tantos santos escreveram e cantaram que na cruz se demonstra de uma forma crua até que ponto Deus nos ama. Lembra daquele hino do coração de Jesus? Eu não te amei com palavras apenas, mas eu te amei com o dom da minha vida. Olha para a cruz e vê meu peito aberto. Contempla meu amor nesta ferida. Todo mundo aqui Laranjeiras conhece. E tem aquela outra de Martim Valverde, né? Olha para a cruz, esta é a minha grande prova. Vê de minhas mãos e os meus pés. Essas são, isso mostra quem ele é. E ele é o extremo amor. Ele é o extremo amor que está disposto a tomar para si toda a desgraça que nós, os amados por ele merecemos. Mas ele toma para ele. Como não confiar em alguém assim? Só um louco. E olha que nesse mundo está cheio de loucos, viu? Como ainda se aproximar de Jesus tremendo de medo? Não tenham medo, olha minhas mãos, olha meus pés, sou eu. essas são as credenciais de nosso Deus. Não tem como não confiar nele. É a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para isso. Ele carrega nele os sinais do seu amor. São reais, são de verdade. Segundo, ele abre o entendimento dos apóstolos para que eles compreendam as escrituras. é a partir dali que a igreja nascente, ou seja, aqueles primeiros discípulos vão começar a entender que Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Que Cristo é a realidade que todo o Antigo Testamento tinha preparado. Aí nosso Senhor vai dizer, a Escritura dizia, o Cristo sofrerá, vai ressuscitar o terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Aquilo que eu sempre tenho dito a vocês, o Antigo Testamento é preparação para a realidade que é Cristo no Novo. Quer entender a Bíblia? Primeiro conheça Jesus. Depois não vai ser difícil você entender o resto. Cristo está contido, o Novo Testamento está contido no Antigo. E o Antigo só é compreendido a partir do Novo. Vocês estão me entendendo? Foi nosso Senhor quando abriu o entendimento dos apóstolos para essas realidades no início da igreja que deixou esse princípio bem claro. Agora nem todo mundo acredita no que está escrito na Bíblia aí começa a ler de qualquer jeito como se fosse um caça-palavras aí tudo desanda. Uns descobrem o sétimo dia outros descobrem que não podem comer carne de porco outros descobrem que podem até ter várias esposas porque Salomão teve trezentas concubinas e cada um vai descobrindo uma maluquice atrás da outra já superada pela nova lei por nosso Senhor Jesus Cristo a aliança definitiva. Nosso Senhor deseja se encontrar conosco e para que este encontro tenha sinais de que realmente é possível ele institui os sacramentos através dos quais ele está realmente presente. A própria igreja a própria comunidade é um sacramento é um sinal visível da presença do ressuscitado invisível mas eficaz. A Santa Missa a Eucaristia é uma ocasião em que a gente tem de de novo olhar para suas mãos e os seus pés transpassados isto é o meu corpo dado por vós isto é o meu sangue derramado por vós se isso tudo não é sinal do amor de Deus e de que ele continua olhando para nós quebrando todas as barreiras e pedindo a nossa confiança vai ser sinal de que? Pelo amor de Deus. Meus filhos aproveitem toda a ocasião em cada Santa Missa em cada encontro comunitário em cada comunhão em cada confissão ali o encontro com o Senhor acontece mesmo que você não sinta muita coisa não queira fazer depender dos seus sentimentos a experiência de Deus não crie expectativas os apóstolos não tinham expectativa nenhuma e no entanto o Senhor surpreendeu apenas crie e confie deixa o resto com ele se você sentir alguma coisa boa ótimo se não sentiu nada persevere a gente só não pode desistir lembre ele é capaz de transpor portas fechadas não tem barreiras para o ressuscitado a não ser que você próprio construa e o rejeite quando ele transpõe essas barreiras aí já será responsabilidade sua diante de sua consciência diante de Deus peçamos a graça de um encontro real com nosso Senhor em cada celebração em cada santa missa em cada sacramento em cada sinal que ele próprio escolheu e deixou a nossa disposição para o encontro com ele louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para a safe de ser louvado Amém Amém